Fala galera, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Galera, tá torto aqui. Galera, eu sei que eu tô sumindo, mas muito trabalho, galera, muito trabalho mesmo. Eu pensei que o home office ia ser leve, mas que nada. Tá muito pegado. E eu vou fazer um vídeo hoje, ó, ó, essa aqui vai ser a Thumbnail, ó. Essa tigelinha aqui do Sucrilho, galera. Tigelinha rara. Ganhei quando eu tinha 7 anos. Apurrei o saco do meu pai pra comprar isso aqui, galera, da moral. Vou pegar um leitinho aqui. Vídeo bem caseirão, galera, tá? Por que que eu tô gravando esse tipo de vídeo? Só pra aproveitar pra comentar. Galera, hoje em dia, o YouTube inventou com o negócio de shorts. Esse aqui é o Sucrilho de Chocolate, tá? O shorts... Comi com minha namorada, tô comendo de novo aqui, não tá focando comigo. O shorts, galera, é um vídeo do YouTube que vai até um minuto. Isso aí é pra competir com o Tik Tok. E o Instagram foi lá e criou o Hells. Que é um vídeo que eu acho que vai até 30 segundos. Entendeu? Sucrilho, se você ver, você me patrocina, tá? Sucrilho perdeu a graça que não tem mais brinde. Comprei essa embalagem aqui porque ela é... É... Vem mais Sucrilho e é mais barato. Do que aquela caixa assim, que é mais cara e tem menos Sucrilho. Então, eu achei mais vantagem assim. Então, galera, ó. Aí. É o seguinte, é... Eu fiz uma trolagem, comendo agora, mas me deu certo. Eu achei que ficou uma porcaria. Eu nem vou postar. Ficou muito ruim mesmo. Por isso que eu não trolo ela. Porque eu tive uma ideia de beijo também. Sem graça aqui. E nem... Nem valeu a pena. Opa, tô... Pegando o negócio. Nem peguei a colher. Então... Eu também não tô querendo fazer vídeo assim. Eu quero editar e tal. Saindo. O tempo tá feio, tá chovendo. Tá nem pra editar. Mas já já, logo menos aí, vai tá saindo o vídeo, galera. Eu gosto de gravar, entendeu? Eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Uma vez eu tava aqui, ó. Na laje. Eu ia pegar meu lace pra botar. Eu tenho um vídeo aqui no canal. Irritando garotas com lace. E fez sucesso. Eu queria fazer outro vídeo desse, sabe? Mas aí não deu certo. Pegou. Ó. Aqui não é pra ver. Ó. A tigerninha do sucri. Muito bom. Duvido se alguém tem uma dessa aí. Duvido. Mas olha só, galera. É só o que eu queria falar nesse vídeo, ó. É... Vocês acham que eu devo postar trola? Eu não sei. Deixa um comentário aqui também. Ideia, tá? Obrigado aí por assistir. Obrigado por quem tá junto. O negócio é chegar pelo menos... O negócio é chegar pelo menos... É... 13 mil inscritos. A gente vai pro 13 mil, então. Falta acho que... 190 por aí. Não sei. A gente ganha, perde inscrito. Mas é isso aí, galera. É... Só um recado rápido, tá? Que tá tudo tranquilo. Porque eu posto vídeo aqui. Sei que tem pessoas que acompanham. E eu só queria deixar esse recado. Valeu. Falou. Falou.